A patente de Jonin é certamente uma das patentes mais respeitadas e prestigiadas dentro do universo de Naruto, pois, além desses ninjas estarem abaixo apenas do Hokage, os Jonins também são peça fundamental, não só como instrutores de novas gerações de genins, como também são os ninjas selecionados para as missões de mais alto nível de periculosidade. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui a vocês uma tier list bem legal que vai ranquear todos os Jonins do universo de Naruto, e, especificamente, os Jonins da Vila da Folha. Então, eu peço que você já deixe aí o seu like e se inscreva aqui no radar, porque o vídeo tá bem legal. Eu sou o Camus, e sem mais delongas, bora pra esse vídeo! Bom, galera, então, começando aqui a nossa tier list, como vocês podem ver, eu coloquei 5 tópicos pra analisar quais são os melhores e os piores Jonins, sendo eles, o Jonin nível Kage, ou seja, aquele Jonin tão poderoso e tão inteligente que já tá no nível pra ser Hokage, tem também os Jonins acima da média, os Jonins mediano, os abaixo da média, e, por fim, os fracos para ser Jonin. Ou seja, aqueles Jonins que nem são tão fortes assim e que tão mais pra Chunin, beleza? Então, já vamos começar falando, simplesmente, de um dos maiores Jonins que a Vila da Folha já teve, que é Minato Namikaze. E, galera, o que falar do Minato? Além dele ter sido o jovem Shinobi que tirou a melhor nota da história da Academia Ninja, e ter subido de patente gradualmente com bastante facilidade, uma coisa muito interessante no Minato, como o Jonin especificamente, é que foi ele que ganhou a terceira Grande Guerra Ninja quase que sozinho, chegando até mesmo a derrotar um pilotão inteiro da Vila da Pedra sozinho e ficar tão temido no mundo ninja naquela época que qualquer ninja tinha a permissão de seu Kage pra poder fugir do campo de batalhas caso encontrasse o Relâmpago Amarelo da Folha como seu adversário. Até porque, encontrar o Minato no campo de batalhas era perder na certa. Então, é claro que eu sou obrigado, praticamente, a colocar o Minato aqui no Jonin de nível Kage, até porque ele foi um dos ninjas mais jovens a se tornar Kage, e ele se tornou também um dos Hokages mais poderosos de toda a Vila da Folha. Então, certamente, Minato Namikaze é um dos melhores Jonins que já vimos no universo de Naruto, e isso não tem discussão. Ele conseguiu inventar um Jutsu de Rankyaki, no caso é o Hazenga, conseguiu reinventar um Jutsu de alto nível do Tobirama, que no caso é o Hiraishin, e acumula vários feitos ao longo de sua carreira. Mas, como aqui a gente tá falando de Jonin, só como o Jonin, pra mim, o Minato é um Jonin nível Kage, e por isso que ele se tornou o quarto Hokage da Vila da Folha. Continuando aqui com a nossa bela tier list, eu coloquei um Jonin, galera, que seria muito provavelmente esquecido em várias listas, mas não podemos nos esquecer dele, que é o Fugaku Uchiha. E galera, sendo certamente um dos Jonins mais respeitados da Vila da Folha, o Fugaku é muito interessante, pois ele é muito poderoso, senão ele não seria basicamente o líder do clã Uchiha, e também ele já tinha Mangekyou Sharingan, mesmo sem ninguém saber. Eu até que arriscaria o Fugaku ali no nível Kage, porque a gente tem certeza que ele era bem forte, mas devido ao fato da gente não ter visto a fundo quais eram os poderes dele, apenas que ele tinha Mangekyou Sharingan e que ele tinha poder o suficiente pra poder controlar até mesmo a Kyuubi, isso já era um grande feito, mas por nunca termos visto ele demonstrando esse poder no campo de batalhas, eu vou deixar aqui o Fugaku como um ninja acima da média, até porque ele era o líder de um dos clãs mais poderosos que já existiu, que é o clã Uchiha. Então se o cara é líder do clã Uchiha, certamente ele não é fraco. Vou deixar aqui no acima da média, por falta de provas eu não coloco ele no nível Kage. E um fato muito interessante sobre os Jonins, que é bem legal ressaltar, inclusive eu tô até ressaltando aqui atrasado, porque eu já comecei com a tier list, mas é que existem pelo menos três tipos de Jonin dentro da Vila da Folha, até porque aqui eu tô focando só nos Jonins da Vila da Folha. E esses três tipos são os Jonins especiais, sendo eles Jonins que tem poderes especiais em estilos específicos de combate, como por exemplo os líderes de clã, aqui a gente tem o Shikaku Nara, que é o líder do clã Nara, ou seja, é um Jonin especializado em técnicas de sombras, aqui nós temos o Jonin que é especializado em interrogatório, que é o Inoichi Yamanaka, temos a Shizune, que é uma Jonin especializada em técnicas medicinais, e por aí vai. Então, os Tokubetsu Jonin, ou seja, Jonin especiais, são Jonins que possuem poderes em um estilo de combate específico ou mais. Aí tem os Jonins de Elite, que no caso são os Jonins que também são instrutores de time de Genins, como é o caso da Kurenai, do Asuma, do Gai e do Kakashi. E por fim, nós temos o Comandante Jonin, que no caso é um Jonin que responde por todos os outros Jonins, diretamente para o Senhor do Fogo, e também tem um voto que tem bastante relevância, tanto para passar ninjas de patentes, como também para escolher qual é o novo Kage da vila. Ou seja, o Comandante Jonin é o Jonin que representa todos os Jonins da Vila da Folha, direto para o Hokage e direto para o Senhor do Fogo. E aqui, já vamos falar do Comandante Jonin dessa lista, que no caso é o Shikaku Nara. Galera, Shikaku Nara, ninja muito poderoso e principalmente inteligente, certo? Muita inteligência que foi passada por Shikamaru, ela veio do Shikaku Nara, até porque o Shikaku chegou a trabalhar junto com o quarto Hokage, junto com a quinta Hokage, e só não chegou a trabalhar com o sexto, porque ele acabou morrendo na quarta grande guerra ninja, e isso é uma pena. Inclusive, a morte do Shikaku foi uma das mortes mais tristes da guerra, até porque ele estava fazendo uma participação espetacular naquele conflito. Então, devido a sua grande inteligência, eu queria também colocar o Shikaku no nível Kage, até porque, como a gente está vendo hoje, o filho dele, o Shikamaru Nara, é um Hokage. E eu acho que o Shikaku e o Shikamaru, em questão de poder e inteligência, eu acho que eles não estão muito distantes. Mas, como não pudemos ver todos os feitos do Shikaku, até porque pouco sobre ele foi mostrado, eu vou deixar ele aqui na posição de acima da média, atrás do Fugaku. Até porque o Fugaku era líder de um grande clã, muito poderoso, e queria dar um golpe de estado em toda a vila. Ou seja, o Fugaku estava disposto a lutar contra toda essa galera que está nessa lista aqui. Então, o Fugaku pode ficar em primeiro, e o Shikaku Nara fica aqui em segundo. Acho o Shikaku muito interessante, ninja muito inteligente, e também um dos ninjas muito importantes ali para a quarta grande guerra. Os feitos deles são bem legais. E já vamos falar de outro ninja que, infelizmente, também morreu na quarta grande guerra, mas é um ninja muito top, muito legal, e de poderes muito acima da média. E eu estou falando do Inoichi Yamanaka. E, galera, o que falar do Inoichi Yamanaka? Criou a filha dele sozinho, a Ino Yamanaka, porque a mãe da Ino acabou morrendo quando ela era muito jovem, então é um grande pai. Um ótimo ninja de interrogatório. Não tinha um shinobi que esse cara aqui não conseguia entrar na mente, usando a técnica de troca de mente lá. Ninja muito bom. Um grande integrante do trio Inoshikashô clássico, junto com o Choza. E também um shinobi muito importante para a quarta grande guerra ninja, até porque era graças a ele que os ninjas da sala de controle conseguiam se comunicar com os ninjas que estavam no campo de batalhas durante a guerra. Então, para mim, o Inoichi também vai aqui no acima da média, até porque ele executou vários tipos de feitos bem interessantes no decorrer do anime, e era um ninja muito importante para a Vila da Folha, e foi um ninja muito importante para a aliança shinobi, assim como o Shikakunara. Então, eles não podem sair desse posto aqui, e quase vão para o nível Kage. É por pouco, mas aí também é exagerar. Continuando aqui com a nossa lista, o próximo shinobi para fechar o trio Inoshikashô é o Choza. E, galera, Choza Yamanaka, embora seja outro shinobi que não vimos tanto sobre eles, eu preciso admitir para vocês que o Choza fica atrás do Inoichi e do Shikaku, mas ele também vai para o acima da média, até porque eu acho que o Choza, embora não tenha demonstrado muitos poderes, na guerra ele teve uma participação ali até que legal, ele foi um bom pai também para o Choji, tá ligado? Existe uma polêmica do Choza muito grande que diz que no dia do ataque de Kurama, o Choza estava reunindo alguns outros ninjas para poder executar o Naruto. E isso acabou manchando um pouco a história do Choza, mas questão de poder, questão de habilidade, inteligência, experiência de combate, eu acho que o Choza é justo ficar aqui no acima da média, só que atrás de geral. Continuando, temos aqui agora um ninja polêmico galera, um ninja polêmico que é o Hiyashi Ryuga, irmão do Hizashi Ryuga, inclusive eu não coloquei o Hizashi aqui nessa lista, porque ele já tinha morrido há bastante tempo, e eu resolvi colocar aqui só os Jonins mais conhecidos, tá ligado? Então como eu comecei aqui colocando ninjas representantes de clãs, temos aqui o Shinobi que representa o clã Ryuga, que é o Hiyashi Ryuga. E galera, eu acho que o Hiyashi Ryuga, eu poderia colocar ele no acima da média, mas eu vou colocar ele no mediano, até porque, entre esses Jonins aqui que apareceram, o Hiyashi Ryuga foi o que menos teve demonstração de poder, tá ligado? Na guerra ali ele não faz quase nada tão relevante, ele até que tem algumas lutas ali, mas não faz quase nada tão relevante, ele apresenta um Jutsu de rotação muito legal, inclusive ele até chega a salvar o Neiji, mas eu acho que isso não dá pra colocar ele no acima da média, até porque eu acho que ele tá bem na média, tá ligado? Todas as demonstrações de poderes que eu vi do Hiyashi, não foi nada tão surpreendente, a ponto que dá pra arriscar galera, dizer que ele não demonstrou nenhum poder acima do poder do Neiji, tá ligado? Embora é óbvio que ele seja muito mais poderoso que o Neiji, eu não lembro de nenhuma demonstração de poder do Hiyashi tão grande, que pudesse colocar ele no acima da média, então eu acho que nessa posição aqui tá bem justa pra ele. Dando andamento, temos aqui agora um representante do clã Aburami, e estamos falando do Shibi Aburami, e aqui entra no mesmo critério do Hiyashi Ryuga, que é o quê? Um líder de clã que infelizmente não demonstrou a fim quais são as extensões dos seus poderes. Vimos bem pouco do Shibi, pelo pouco que vimos, não pudemos ver nenhuma demonstração de grande poder dele, ou de grande inteligência, embora saibamos que ele de fato é um ninja muito inteligente e experiente, então eu vou deixar o Shibi aqui atrás do Hiyashi, porque as poucas demonstrações do Hiyashi de poder ainda aconteceram, e a do Shibi quase não aconteceram. Ele foi um bom pai pro Shino, ele até chegou a adotar o Toruni Aburami, então dá pra ver que ele era um ser humano de bom coração, mas em questão de poder, eu acho que ele fica atrás desses Shinobis aqui dessa lista, beleza? Então, como nós já fechamos aqui a lista de Jonins líderes de clãs, vamos agora falar dos Tokubetsu Jonins, ou seja, os Jonins especiais, sendo eles, como eu expliquei, Jonins que possuem poderes em certos aspectos de lutas especiais, certo? Então já vamos começar com o líder dos Tokubetsu Jonin, e também um dos meus ninjas favoritos da obra de Naruto, que é o Ibiki Morino. E galera, Ibiki Morino tem mostrado ser um Shinobi overpower desde a época de Naruto clássico, mas vendo alguns flashbacks, também dá pra perceber que ele é um ninja muito temido no mundo ninja, desde antes disso, já que o Ibiki Morino conseguiu no passado amedrontar até mesmo ninjas do nível do Kizami Hoshigaki, quando o Kizami ainda fazia parte da Vila da Névoa, e estava passando ali de um atrito contra a Konoha. Então, devido ao fato do Ibiki Morino ser muito respeitado no mundo ninja, e ter a demonstração de respeito mostrada no anime, ele já merece estar num nível bem alto nessa lista. E o poder do Ibiki Morino é bem interessante, porque sendo um mestre em interrogatório, assim como o Inoichi e a Amanaka, o mais legal de tudo é que, enquanto o Inoichi e a Amanaka podem entrar na mente de seus alvos, e aí arrancar a informação de lá, o poder do Ibiki é um pouco diferente, porque Ibiki Morino é um mestre em tortura, tanto física quanto mental. Então, o aspecto diferencial do Ibiki Morino, e o que fazia ele ser um ninja muito temido, é que, se o Shinobi fosse capturado por ele, pode ter certeza que o Shinobi ia passar um certo sofrimento, até porque ele consegue causar graves danos, tanto físicos, como principalmente danos psicológicos, para fazer assim com que o seu alvo abra o bico. Não é mesmo? Então, eu acho muito interessante o Ibiki Morino, e vou deixar ele no acima da média, até porque ele tem participações bem importantes no Naruto clássico, até porque é ele que aplica ali a primeira fase de exame Chunin, a fase da prova escrita. Depois, ele tem uma grande participação na invasão de Pen em Naruto Shippuden, já que ele consegue lutar muito bem contra o caminho animal, e embora ele tenha perdido essa luta, ele manda muito bem e demonstra algumas técnicas bem interessantes. E, por fim, ele já chegou a aparecer até mesmo em Boruto, treinando um time de genins. Ou seja, o Ibiki Morino é um ninja um tanto quanto trabalhador, teve participações bem importantes nas três gerações do anime, e eu acho que é justo a posição de acima da média. Eu só não coloco ali na frente de ninguém, porque aqui a gente tem o líder do Clão Tija, e aqui a gente tem o trio Inoshikashou. Então, eu acho justo o Ibiki ficar aqui na frente, não só em questão de poder, até porque um ninja como o Hiashi Yuga, até que pode arriscar que é mais poderoso do que o Ibiki, mas, certamente, o Ibiki é mais inteligente e foi mais importante para a Vila da Folha. Então, ele merece ficar aqui na frente, e até briga para ficar na frente, talvez, do Shouza, mas eu vou deixar ele aqui, porque o trio Inoshikashou também é muito icônico. Continuando, temos outra Tokubetsu Jonin, ou seja, Jonin Especial, e nesse caso, é a Anko Mitarashi. E, galera, eu tive que pesquisar um pouco para ver o que a Anko tinha para poder ser uma Jonin Especial, e a Anko, por ter sido treinada muito tempo pelo Orochimaru, ela acabou se tornando uma Kunoichi muito bom na questão de biologia, tá ligado? Na questão da ciência. Então, devido a isso, a Anko é uma ótima cientista, é também uma ótima instrutora, até porque é ela que apresenta a segunda fase dos exames Shunin, que, no caso, é a fase da Floresta da Morte, e, devido ao fato de ela ter sido treinada com o Orochimaru, eu acho que a Anko acaba sendo bem legal e bem poderosa. E, devido a isso, eu acho justo colocar a Anko aqui no mediano, na frente do Shibi Aburami. Certo? Porque, tipo assim, a Anko, embora ela não usasse, ela tinha o poder da marca da maldição, ela herdou muitas técnicas do Orochimaru, inclusive, ela sabia manipular as cobras, assim, igual o Orochimaru, e, na minha opinião, eu acho que a Anko fica na frente do Shibi, ela só não fica na frente do Hiashi, porque o Hiashi ainda era um ninja que tinha muitas técnicas que ele não demonstrou, como, por exemplo, o Punho Gentil, como, por exemplo, o Punho Suave, tem também a Palma de Vaco, então, eu acho que o arsenal de técnicas ofensivas do Hiashi é maior do que o da Anko, mas a Anko, na minha opinião, supera o Shibi, não sei se supera na questão de poder, mas a Anko foi mais importante pro anime, então, eu vou deixar ela aqui na frente. Dando andamento, temos um Jonin aqui, que, galera, por muito tempo, ele era considerado como o Jonin mais fraco da Vila da Folha em questão de poder bruto, que é o Dan Kato. O Dan Kato, pra quem não sabe, é o namoradinho da Tsunade no passado, tá ligado? Que ele acabou morrendo nos braços dela, e ela ficou muito deprimida, inclusive, foi depois de perder o Dan, e depois de perder o Nawaki, que é o irmão da Tsunade, ela acaba deixando a Vila, tal, então, o Dan Kato é conhecido por ter sido o grande amor da vida da Tsunade, mas, não é conhecido por quase nada de seus poderes, apenas que o poder especial do Dan era de tirar a alma de seu próprio corpo. Esse poder é bem interessante, acabou não sendo mostrado quase nada do anime, só depois que o Edo Tensei foi desfeito, que ele consegue tirar a alma do corpo e mostra o poder dele, mas, em questão de poder bruto, ele não é muito bom. O que eu sei que ele é muito bom é em questão de ninjutsu médico. O Dan Kato, inclusive, ele chegou a ensinar muita coisa pra Tsunade, a Shizune é parente dele, inclusive, esse é um dos motivos que faz a Shizune ser uma fiel escudeiro ali pra Tsunade, então, a única grande habilidade, na real, as únicas grandes habilidades do Dan era de tirar a alma do próprio corpo e também ele possui grandes técnicas medicinais. Por isso, galera, eu tô pensando muito em colocar ele no abaixo da média ou no mediano, mas, devido ao fato dele ter um poder único e a gente não saber quais são as reais extensões desse poder, a gente não saber o que, de fato, ele conseguia fazer com esse poder, eu vou colocar o Dan aqui no mediano atrás de geral, até porque eu acho que técnicas medicinais foi uma parada bem importante, principalmente pra Vila da Folha e o Dan foi um dos ninjas bem importantes pra as técnicas medicinais serem popularizadas e aí terem ninjas treinando esse tipo de aspecto de ninjudos. Então, eu acho que o Dan, embora não seja tão forte, ele foi ali em algum aspecto importante pra evolução da vila, certo? Continuando, temos aqui a parente do Dan, que no caso é a Shizune. E, galera, a Shizune não mostrou quase nada de habilidade, vamos admitir. Ela trocou ali alguns golpes contra o Kabuto, mas nada demais e também ela demonstrou algumas habilidades interessantes na questão de ninjutsu. Ela aprendeu muita coisa com a Tsunade e também muitas pessoas recorriam a ela na vila referente a ninjutsu médico. A Sakura passou ela bem rápido nesse aspecto de técnica e ela ficou pra trás ali bem esquecida, mas eu vou colocar a Shizune aqui no abaixo da média. Ela era uma boa assistente ali pra Tsunade, mas nem nesse aspecto ela mostrou ser uma grande usuária de ninjutsu medicinal. Então, eu acho justo deixar ela no abaixo da média. E antes de irmos para o nosso próximo Jonin, eu tenho uma dica pra você que tá ficando calvo, tá começando a ficar com aquelas entradinhas tipo a do Vegeta. Porque, galera, a Manual é uma empresa altamente especializada em tudo quanto é tipo de tratamento contra queda de cabelo e calvície. Já que, possuindo uma vasta gama de produtos que auxiliam no tratamento da calvície em estágios iniciais e até em estágios bem avançados, a Manual oferece vários tipos de tratamentos personalizados onde você recebe os seus produtos aí no conforto da sua casa com frete gratis. Vale lembrar que os resultados começam a ser visíveis a partir do quarto mês de uso dos produtos conforme a prescrição médica e assim como vocês podem ver aí nessas fotos. E o melhor de tudo isso é que a Manual acabou de iniciar as suas promoções da Hair Friday onde a partir desse cupom RadarAnime40 todos os novos clientes da Manual que fizerem os seus pedidos ainda nesse mês de novembro recebe nada menos que 40% de desconto no seu pedido e também ganha essa bela necessaire linda e personalizada, beleza? Então, corre no link que eu estou deixando aqui na descrição e garanta já os seus produtos da Manual com um belo desconto. Agora galera, vai vir uma leva, uma leva de Jonin que na real era para ser Chunin, tá ligado? E esses caras aqui são Tokubetsu Jonin ou seja, Jonin numa parada especial num tipo de poder especial mas, tendo em vista todos os seus feitos no anime quase todos esses ninjas aqui até o Ibuse com certeza não demonstraram poderes de níveis Jonin eu acho que eles são ótimos Chunin Chunin até dá mas Jonin então vamos lá vamos começar aqui pelo Alba o Alba para mim entre esses ninjas aqui talvez seja o mais forte até porque ele demonstrou boas técnicas de jutsu de invocação ele era um dos poucos ninjas que sabia invocar corvos em combate inclusive só ele o Shisui e o Itachi sabia fazer isso então ele tem esse aspecto em questão de ninjutsu ele até que manda bem no ninjutsu já vimos ele soltar o jutsu do estilo fogo de um jeito bem interessante e também galera o Alba é um ninja muito importante na questão de interrogatório pois mesmo não sendo um ninja do clã Yamanaka ele conseguia do seu jeito próprio também realizar técnicas de troca de mente inclusive quando o Kizami foi capturado pelo Gai ali pouco antes de começar a 4ª Grande Guerra Ninja no Shippuden Alba foi o ninja selecionado para poder interrogar o Kizami e digo mais galera ele estava conseguindo inclusive o Kizami só se matou ali naquele momento porque ele sabia que o Alba ia conseguir tirar informações muito importantes dele sobre a Akatsuki então pelo menos na questão de interrogatório o Alba mandou bem e na questão ali de ninjutsu ele manda até que mediano eu ia deixar ele no abaixo da média mas devido a esses feitos dele tanto de ter sido muito importante para os ninjas de Konoha durante a luta contra o Kakuzu e contra o Hidan até porque ele solta o jutsu do estilo invocação nessa luta ele interrogando o Kizami é uma cena bem épica e vou falar para você um ninja para ser forte o suficiente para conseguir entrar na mente do Kizami merece ali o mínimo de moral então eu ia deixar ele no abaixo da média mas o Alba eu vou deixar no mediano porque as demonstrações de poderes dele embora não tenha sido tão alta foram um tanto quanto efetivas beleza agora nós temos aqui os ninjas os jonins mais fracos agora vai começar uma lista de jonins fracos e o primeiro deles é o Gema galera Gema Shinobi muito icônico por apresentar e ser o juiz das provas de jonin mas ele não demonstrou quase nenhum tipo de poder grandes o suficientes para colocar ele na posição de jonin tá ligado? e o que talvez coloque o Gema no posto de jonin é porque o Gema é o ninja que responde diretamente o Hokage ele trabalhava respondendo diretamente ao terceiro chegou a trabalhar ali por um curto período de tempo respondendo ao quarto e também respondia a quinta Hokage e algo que justifica ainda mais ele ser um jonin é que tanto o Gema quanto esse ninja aqui o Raido inclusive já vamos falar dele na sequência tanto ele quanto ele e também mais um ninja coadjuvante que não tem muita participação no anime sabia executar uma técnica secreta do Hiraishin que foi ensinada pelo próprio Minato onde esses dois ninjas mais um Shinobi fechavam ali um círculo e dentro desse círculo eles conseguiam executar uma técnica de Hiraishin que foi ensinada pelo próprio Minato onde essa técnica funcionava ali com uma espécie de viagem rápida uma viagem instantânea que era pra ser usada só de modo emergencial então eu acho que esses dois Shinobis aqui o Raido também até porque o único feito dele é executar esse Hiraishin em conjunto eles só são jonins porque por muito tempo eles responderam diretamente ao Hokage o Raido também respondia direto ao Hokage junto com o Gema então eu acho que esses Shinobis aqui embora fossem Shinobis que tinham poderes bem simples devido ao fato deles responderem aos Hokages e terem acesso a uma técnica secreta do Hokage eles ficam ali na patente de Jonin mas mas eu acho eu acho eles ó eu quase coloquei no fraco mas devido ao fato deles dois saberem essa técnica secreta do Hiraishin e essa é uma técnica muito importante porque aqui a gente não tá falando só de poder bruto e sim de o quão importante esse ninja é pra vila nas partes estratégicas eu vou deixar eles aqui no abaixo da média porque eu sei que eles sabem executar alguns tipos de ninjutsu ali de forma até que competente mas devido ao fato deles não ter mostrado eles tem que ficar no abaixo da média e quase cai pro ninja fraco pra ser um Jonin quase e agora eu vou abrir a lista aqui de ninjas fraco pra ser Jonin e eu vou pôr o Hayat num ninja fraco pra ser Jonin porque galera vamos lá embora o Hayat seja um ninja muito querido dentro da Vila da Folha muito querido pelos fãs do anime Hayat é outro Shinobi que não tem quase nenhum feito e a única participação importante dele de combate ele acaba morrendo porque o Hayat ele morre de uma forma bem trágica pro Baki que também é um Jonin só que é um Jonin da Vila da Areia e eu decidi priorizar aqui apenas Jonins da Vila da Folha e tem mais um detalhe que eu quero falar que é o que o Neji também virou Jonin ali na metade do ali na metade de Naruto Shippuden mas eu não coloquei ele nessa lista porque logo mais eu vou fazer uma tier list de poder dos Onji de Konoha e o Neji vai estar lá então por isso que eu não coloquei ele aqui eu decidi manter só com os Jonins mais clássicos beleza então continuando o Hayat não tem quase nenhum feito namorou com aquela ninja da Ambu talvez esse tenha sido o maior feito dele mas logo no clássico ali ele morre de uma maneira um tanto quanto patética pro Ninja Bak tá ligado o Jonin da Vila da Areia que inclusive era o Jonin que tomava conta do trio da Areia ele morreu do jeito bem tosco ele até conseguiu trocar só que acabou morrendo e pra ser um ninja de nível Jonin eu acho que ele deveria ter trocado mais então eu vou colocar ele no fraco pra ser um Jonin mas eu não acho que ele tipo assim eu acho que ele é tão fraco quanto o Gema e quanto o Raido mas devido ao fato desses ninjas aqui saberem uma técnica secreta eles merecem estar no posto de abaixo da média tá mas o Hayat pra mim é um ninja um tanto quanto fraco e falando de ninja fraco pra mim galera Jonin mais fraco que eu já vi na vida é o Ibuse não tem jeito desde o início da obra ele é tirado de chacota tá ligado desde o início da obra ele é tirado de chacota o Naruto pesava na vida dele inclusive teve uma época que o Kakashi colocou ele pra treinar o Naruto pouco antes do Jirai ia chegar na vila e pegar o Naruto pra treinar quem ia treinar ia ser o Ibuse só que o Naruto tipo assim ficou muito bolado porque o Naruto não queria ser treinado por um ninja tão fraco assim é claro que ele não é tão fraco né ele sabe pelo menos as coisas básicas ali de ninjutsu taijutsu pra um genin ele até pode ser um bom treinador mas como o Jonin pra mim ele é o Jonin mais fraco da obra galera pra você ter noção ele perdeu pro Naruto ele perdeu pro Jutsu sexy do Naruto e quando o Jirai apareceu na vila ele também já humilhou ele ele não mostrou nenhuma técnica importante só serviu pra apanhar e depois no futuro também ele virou mestre do Konohamaru e o Konohamaru enchi o saco dele então infelizmente eu acho que o Ibuse é o Jonin disparado mais fraco e pra mim uma posição ali de Chunin já estaria muito cabível pros níveis de habilidade que esse Shinobi demonstrou no campo de batalhas beleza continuando agora nós vamos fechar aqui a nossa tieriste com os Jonins de Elite ou seja os Jonins mais poderosos que a Vila da Folha já teve é claro que o Fugaku e o Minato abriram a lista mas como eles acabaram morrendo de forma um tanto quanto precoce nós vamos fechar a lista com esses aqui apesar que o Shisui também morreu de forma precoce mas enfim agora falando de Jonin de Elite temos aqui simplesmente Shisui Uchiha galera e o que falar do Shisui já trabalhou para Ambu inclusive tem uma boa passagem por lá embora não tenha sido quase nada mostrado era um ninja de Elite da Polícia Militar de Konoha ou seja respondia diretamente ao líder da Polícia Militar de Konoha que no caso é o Fugaku e também galera Shisui Uchiha respondia diretamente ao Hokage Hiruzen Sarutobi ele era o Uchiha de confiança do Hokage e eu vou falar para você para você ser um Uchiha e ter a confiança do Hokage isso é um feito muito grandioso então embora não tenhamos visto os níveis máximos de poderes do Shisui eu acho galera que o Shisui é acima da média a minha mão coça para colocar ele no nível Kage mas eu não acho que ele está no nível Kage porém eu acho que ele está no acima da média na frente de todo mundo até na frente do Fugaku porque tipo assim nós sabemos que o Fugaku teve Mangekyo mas a gente não sabe qual era o poder do Mangekyo do Fugaku agora no caso do Shisui a gente sabe que o Shisui tem Mangekyo e a gente sabe que o poder especial do Mangekyo do Shisui é simplesmente um dos poderes mais devastadores de todo o mundo ninja até porque ele tem o Koto Amatsukami sendo esse simplesmente um dos genjutsus mais poderosos do mundo ninja até porque com esse tipo de genjutsu ele poderia conseguir colocar os inimigos no seu controle mental sem nem que os inimigos soubessem para mim o Shisui é um ninja muito top eu fiquei muito triste com a morte dele e queria muito ter visto ele lutando mais velho junto com o Itachi para mim o Shisui poderia muito bem salvar o massacre do Clão Tihra e é uma pena o Danzo ter se intrometido e ter feito o Shisui tirar a própria vida dele porque o Shisui para mim é um ninja top e fica no acima da média na frente de geral e ó vou falar mais se dessem mais tempo de tela para o Shisui ele ia para o nível Kage brabo demais treinou até o Itachi para vocês terem noção Shisui é muito bolado acima da média muito justo e aqui temos outro Jonin de Elite que saiu do posto de Ambu e já pulou para o posto de Jonin e esse Shinobi é o Yamato galera Yamato muito poderoso um dos genins também mais prodígios da folha até porque ele foi treinado pelo próprio Danzo se tornou capitão da Ambu bem cedo ficou na Ambu por muito tempo sendo um ninja de confiança do Danzo e depois passou a ser um ninja de confiança do próprio Hiruzen e quando ele sai da Ambu ele sai da Ambu simplesmente para substituir o Kakashi como um Jonin comandante do time 7 galera isso mesmo então o Yamato para mim é um ninja que tem muita moral tá muito poderoso também na minha opinião ele é um dos grandes Jonins da Vila da Folha se tornou o Jonin até tarde porque por muito tempo ele trabalhou na Ambu e aqui nessa lista galera eu vou pôr o Yamato atrás do Ibiki Morino atrás do Ibiki Morino porque tipo assim diferente do Yamato os ninjas que estão aqui e tirando também o Shisui mas o Shisui é questão de prodígio aí é outra coisa esses ninjas que estão aqui são ninjas veterano de guerra tá ligado são líderes de clãs veteranos de guerra ninjas que tipo assim colocaram a habilidade deles em outro patamar foram ninjas muito importantes para a segunda e para a terceira grande guerra então eu acho que esses Shinobis aqui por ter muito mais experiência de combate eles ficam na frente do Yamato mas tem discussão viu inclusive deixa aí nos comentários aonde vocês acham que o Yamato merecia estar ele merece estar no acima da média mas eu acho que é justo ele ficar aqui na parte de trás da lista valeu e agora vamos para uma uma joaninha de elite que tipo assim muita gente questiona o poder dela mas eu acho que o que ramelou com ela foi muito mais o roteiro do que de fato o poder dela porque a Kurenai galera quando o clã Uchiha foi massacrado e aí não tinha mais Uchiha na Vila da Folha tirando é claro o Sasuke como eles eram especialistas em Genjutsu Konoha ficou sem nenhum especialista de Genjutsu até a Kurenai se formar porque galera a Kurenai pode ser tida como a melhor usuária de Genjutsu que não possui Sharingan no universo de Naruto e isso não sou eu que estou falando está no databook depois que o clã Uchiha saiu da Vila da Folha foi exterminado Kurenai era a melhor usuária de Genjutsu de toda a Vila da Folha e infelizmente isso só não foi demonstrado porque o roteiro não quis e quando foram demonstrar colocaram ela para aplicar a Genjutsu logo em cima do Itachi aí também é fogo aí é jogar a história dela no lixo então tipo assim eu vou colocar a Kurenai no mediano e aí eu fico muito em dúvida se eu coloco ela na frente ou atrás do Hiashi Ryuga eu acho que eu vou colocar ela atrás do Hiashi Ryuga porque o Hiashi Ryuga tinha o Dojutsu do Byakugan tinha um potencial imenso era líder de um dos clãs mais poderosos dentro da vila inclusive depois que os Uchiha não estão mais na Vila da Folha os Ryuga passam a ser o clã mais poderoso da vila então eu vou deixar a Kurenai atrás do Hiashi até porque o Hiashi quase entra no acima da média e eu tipo assim tem que valorizar sim o poder da Kurenai porque você ser o melhor usuário de Genjutsu da sua vila não é um posto fácil e eu fico muito triste de infelizmente não derem nenhum valor pro poder dela e colocar ela apanhando pro Itachi e infelizmente essa ser a cena mais icônica dela ser uma cena dela apanhando mas eu acho que ela fica aqui no mediano é uma parada justa ela tem uns poderes bem interessantes e seguindo aqui temos aqui os últimos três Jonins que talvez sejam os Jonins mais importantes ali na geração de Naruto clássico que no caso é o Asuma Sarutobi líder do trio Inoshikacho que no caso é o Shikamaru a Inu e o Choji temos o Gai outro também Jonin de elite monstruoso e por fim o Kakashi então falando do Asuma galera vamos lá Asuma Sarutobi filho do terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi era um Shinobi muito poderoso que embora não gostasse tanto de lutar assim preferisse ele ficar de boa fumando seu cigarrinho tinha ótimas habilidades foi treinado por algum tempo ali pelo seu pai depois quando ele vira adolescente ele vai fazer parte dos doze guardiões que no caso eram doze guerreiros os mais poderosos do País do Fogo que tomavam conta simplesmente do Senhor do Fogo ou seja ele fazia a segurança de um dos das pessoas de uma das pessoas mais importantes de todo o mundo ninja que no caso é o Senhor Feudal do País do Fogo e depois quando volta para Konoha ele volta como Sensei e Jonin né ele volta como Jonin e Sensei da próxima geração de Tríbo no Shikachu ou seja para mim um ninja muito legal um ninja muito poderoso um ninja um tanto quanto sábio que infelizmente teve uma morte bem trágica não é mesmo? eu vou colocar aqui o Asuma Sarutobi galera putz não sei aonde vocês acham que eu coloco o Asuma Sarutobi ele vai no acima da média só que eu fico em dúvida se ele fica na frente de alguém daqui tá ligado? ó vamos lá eu não acho que o Asuma Sarutobi foi mais importante que o Shikaku Nara porque o Shikaku foi muito importante na guerra eu fico em dúvida se ele entraria aqui tá ligado? na frente do Inoichi mas aí também tem o Ibik eu vou deixar o Asuma aqui na frente do Inoichi porque ele fez parte dos 12 Guardiões esse é um posto muito importante mas também o Inoichi ele ajudou muito na quarta grande guerra velho eu vou deixar ele aqui se você discorda comenta aí comenta aí se você discorda mas eu acho que na frente do Shouza ele merece estar e eu vou deixar ele aqui na frente do Shouza mas eu não vou deixar ele na frente do Inoichi não porque o Inoichi foi muito importante na guerra e quando chegou na guerra o Asuma já tinha morrido então eu vou deixar na frente do Inoichi porque em questão de importância no decorrer do tempo o Inoichi foi um pouco mais eu vou deixar o Asuma aqui mas comente aí em qual posição você acha que o Asuma Sarutobi merecia estar valeu? até porque ele era um ninja um tanto quanto sábio e um tanto quanto habilidoso na questão de Taijutsu muito habilidoso Jutsu do estilo fogo também ele era um grande usuário então eu vou deixar ele aqui no acima da média e tem discussão pra que lugar que ele fica né mas eu acho que é unânime que ele fica na frente do Shouza e aí tem discussão pra ver se ele fica na frente do Inoichi ou na frente do Shikaku agora o que falar de Maito Gai galera simplesmente na minha opinião um dos melhores professores um dos melhores senseis de toda a história de Naruto pra mim ele é melhor sensei do que o Kakashi e até mesmo do que o Jiraiya até porque galera a relação dele com o Rock Lee é uma linda relação de mestre pra aluno pra vocês terem uma noção depois que o Gai conheceu o Rock Lee galera ele treina o Rock Lee a finco em Taijutsu e pra provar e pra provar pro Rock Lee que dá pra ser um grande ninja só utilizando Taijutsu o Gai ele para de usar todos os seus Ninjutsu até porque galera o Gai embora muita gente não saiba ele sabia sim usar Ninjutsu ele sabia usar Ninjutsu e até e a prova disso é o seu Jutsu de invocação da Tartaruga tá ligado? só que o que acontece por que o Gai evita ao máximo de usar Ninjutsu pra mostrar pro seu aluno Rock Lee que é possível ser um grande ninja sem precisar usar Ninjutsu ou seja ele basicamente se sacrificou pra ser um bom exemplo pro seu aluno sem tirar que em todo o arco ali de treinamento do Rock Lee até ele se tornar um Genin até ele se tornar um Chunin foi tudo muito pautado ali pelos aprendizados que ele teve com o Gai então na minha opinião o Gai falando aqui só de Jonin nem vamos falar da luta que ele teve contra o Madara porque ele foi a maior demonstração de poder pelo menos uma das maiores demonstrações de poderes que já vimos no anime então em questão de poder o Gai é 10 de 10 não tem jeito então só em questão de Jonin ó galera eu vou colocar o Gai em nível Kage e eu só vou deixar ele atrás do Minato porque o Minato realmente virou um Kage só vou deixar ele atrás do Minato porque o Minato realmente virou um Kage mas em questão de Jonin pra mim ó o Gai dessa lista aqui vai ser o único Jonin que ficou no nível Kage e que não virou Kage eu acho que ninjas como Fugaku ninjas como Shisui ninjas como Shikaku também ali pincelam no nível Kage mas por falta de demonstração de poder eles não ficam lá já o Gai demonstrou esse poder e pra mim real nível Kage não tem jeito Gai ninja top todos os arcos do anime ele tem ótimas participações quando o Itachi e o Kizami vão na vila lá tumultuar é o Gai que consegue fazer os ninjas dispersarem é graças ao Gai que já chega dando uma bela voadora no Kizami depois no começo do Shippuden e indo pro meio do Shippuden antes da guerra o Gai sola o Kizami e galera temos que lembrar que o Kizami era um dos membros da Akatsuki mais poderoso mas ele foi simplesmente solado pelo Gai e na guerra o que falar simplesmente conseguiu solar o Madara no modo Rikudou e o próprio Madara falou que em questão de Taijutsu o Gai é o ninja mais poderoso que existe então pra mim é mais que justificável o Gai tá no nível Kage e por fim temos aqui o que na minha opinião é o junto com o Minato e o Gai é claro é o melhor Jonin que tivemos em Naruto galera o que falar do Kakashi Hatagi um dos genins mais jovens a se formar depois um dos ninjas mais jovens a se formar como Jonin e com apenas 12 anos de idade ou seja com a idade que os ninjas estavam ali nas provas de Jonin o Kakashi já se formava como Jonin e a partir dali esquece mesmo não possuindo tantas reservas de chakra pelo fato do Sharingan drenar muito da sua energia mesmo com pouca energia o Kakashi conseguia fazer chover não tem jeito derrotou o Zabu Zamomoshi depois bate de frente muito bem contra o Kakuzu tem também a luta onde ele enfrenta o Pain que é simplesmente gigantesca aquela luta embora ele tenha perdido aquele combate e no fim protagonizado umas das mortes mais tristes ele conseguiu trocar por até que um longo período de tempo contra simplesmente o Pain e isso é um feito gigantesco e na guerra também o que fala do Kakashi lutou muito bem tava até a luta contra a Kaguya embora eu ache que ali o roteiro também deu uma forçadinha mas Kakashi conseguiu tancar a luta dele contra o Obito é lendária não tem jeito Kakashi Hataki quando aparece é pra fazer história depois ele invoca o Suzano é muito bolado e depois disso inclusive depois dali do final do Shippuden devido ao fato do Naruto ainda ser um Genin e ter precisado estudar o Kakashi Hataki foi escolhido pela Tsunade como o seu sucessor ao posto de Hokage e galera como Hokage Kakashi Hataki foi simplesmente um dos melhores Hokages que a Vila da Folha já teve até porque em questão de infraestrutura Konoha evoluiu muito mas muito mesmo graças a esse cara Kakashi Hataki então como o Genin espetacular como o Chunin espetacular como o Jonin espetacular como o Ninja Danbu espetacular respondia diretamente ao Hiruzen e também ao Minato e como o Kage ele também conseguiu o Sezika então pra mim o Kakashi vai no nível Kage e ele só fica na frente do Gai porque de fato ele se tornou o Hokage e o Gai não e também ele é um Ninja muito inteligente e citando mais um personagem aqui que eu quase esqueci de colocar na tier list lembrei agora no finalzinho é Atsumi Inuzuka líder do clã Inuzuka e também mãe do Kiba tá ligado? e ela é muito poderosa mas ela não nos apresentou poderes tão grandes assim eu vou deixar ela aqui na frente do Dan até porque ela era a líder do clã Inuzuka e pelo pouco que vimos ela até que é uma Kunoite bem experiente um tanto quanto poderosa então ela fica aqui então galera a nossa tier list vai ficar assim pra andar aqui pra analisar eu acho que tá bem justo eu queria saber se vocês acham injusto ou gostaria de trocar alguma posição aqui dessa tier list deixa aí nos comentários eu curti fazer muito essa tier list como vocês podem ver nós estamos fazendo vários quadros de tier list eu acabei de soltar uma tier list de Genins inclusive eu vou deixar ela aqui nos cards corre lá e assiste se você não viu tá bem legal eu acabei de fazer essa tier list de Jonin e ainda tem muita tier list aqui no nosso canal Radar Anime vai ter tier list de membros da Ambu que vai ser bem legal vai ter tier list de Jinchurik tier list de Kage tier list de tudo que vocês quiserem inclusive comenta aí qual tier list você sugere que em breve eu trago nessa mesma resenha que a gente sempre faz aqui valeu? então deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo comenta aí se você acha que alguma posição aqui poderia ser trocada comenta também sugestões de tier list que vocês acham que seria legal aqui no Radar e também é claro clique em alguma dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela pra conferir mais o nosso conteúdo como vocês podem ver tem mais vídeos de tier list se você gostou desse formato sugira aí novas tier list valeu? por aqui eu vou indo nessa até a próxima e fui! tchau! 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 tchau!